Olá para você que está nos assistindo aqui na rede sua entrevista final de tarde sexta-feira um calor infernal no céu azul e a boa pedida claro é música e como diz o velho ditado popular sexta-feira dia internacional da cerveja afinal nem só de trabalho vivo é o homem e é para gente conversar a ter uma um bate papo bem descontraído que nós os nossos convidados de hoje são o rafa o cristian que fazem parte do trio cru caca mas a briga não chegou em tempo então a nossa conversa vai ser com os dois eu acho que você já conhece mas para quem não conhece eu gostaria que vocês conversassem contasse relembrasse a história desse trio que nasceu aqui em guarapá legal é o trigo cru caca começou aqui em guarapá em 2009 2009 2009 a gente já tocava bastante tempo isso né a gente já tocava bastante tempo na noite de guarapá mas separados né e o rafael junto com um monte de músicos e o rafael ea drica eles começaram a ensaiar um projeto de samba tal e eu cheguei um dia no ensaio e a gente começou a tirar o som na varanda se reunia toda tarde assim para tocar e tal e isso começou a virar um projeto mesmo né pegou um aspecto de show mesmo e de repente a gente decidiu pegar uma tarde em um dos bares da cidade e estrear o trio cru caca não é verdade o trio a princípio ele se chamaria língua de vaca ninguém sabe disso né língua de vaca até nem vou contar por dia mas a gente chamaria língua de vaca e de repente a gente achou que o curucaca é um pássaro que ele é um símbolo da nossa região né só que tem uma peculiaridade que a curucaca geralmente olha aí é a hora da entrevista é a curucaca geralmente é um pássaro que ela vive em dois só e um trio curucaca é uma subversão desse pássaro e a gente colocou esse nóis e é muito bacana porque a gente começou a tocar aqui então os lugares que a gente ia tocar aqui em guarapava sempre lotavam e do mesmo público né e que era assim, incrivelmente, o som que a gente faz não tem nada a ver com rock and roll mas era o mesmo público das bandas de rock do local então a gente tinha uma interação muito boa com as bandas aí a gente decidiu sair do turnê pelo litoral do Paraná pois é, mas vocês tem um viés assim que foge um pouco da MPB também né vocês caem um pouco pro sonoro destino alguma coisa nesse sentido é uma música brasileira de raiz, já é uma bagunça o nosso som a gente não tem muito como definir a gente não se preocupa muito com isso né não antes a gente pensava muito nessa coisa da música brasileira samba, forró, assim e tudo mais hoje a gente não tem muita sua preocupação não, tem que ser tudo o que é bom né é música a gente tá tocando, é bem gostoso isso né então nesses anos todos a gente pensou em se fixar né como trio a gente foi embora pra Curitiba depois de uma turnê que a gente fez no litoral a gente decidiu isso e em Curitiba a gente fez várias apresentações fora também a gente fez em alguns outros estados também mas como cada um tomou um rumo a gente tem projetos diferentes hoje em dia né tanto eu, Rafael, quanto o Drica a gente quase nem se vê na verdade né a gente conversa muito online e nem mesmo a gente nem se vê a Drica é a madrinha do meu filho então ela vai mais lá em casa do que o Rafael que tá morando aqui na região também né hoje a gente é mais uma reunião de amigos do que uma banda a gente tinha até pensado que o Curicaca tinha acabado entende? só que a gente entendeu a gente chegou até a declarar isso mas a gente entendeu eu acho que os três entendemos de forma diferente que uma banda ela nunca acaba porque assim, hoje à noite eu e o Rafael a gente vai fazer um som a gente vai fazer um show na Cachaçaria Água Doce hoje, sexta-feira sexta-feira hoje né a gente vai fazer um show na Cachaçaria Água Doce que é eu e ele que é outra coisa bem diferente do Curicaca voz e violão eu e o bebê a gente chama esse show de Bebeto e Romário a gente não treina a gente não ensaia né então é chegar e fazer mas quando tá eu quem sabe faz né é ou tenta né e o público mas vocês fazem não sei se o público é mais maluco de acreditar que a gente consegue né então mas quando tá eu, Rafael e a Drica no palco aquilo é o Curicaca então não tem que ter assim ai a banda existe ou não quando tá nós três juntos é o Curicaca não não e muito solta assim acho que até solta demais às vezes que a gente nem costuma ensaiar mais assim né às vezes a gente se encontra pra tirar o som amanhã né no sábado no estação é isso que vai acontecer a gente vai se reunir pra tirar o som pra se divertir mesmo bacana e vocês já partiram pro lado autoral? sim temos bastante coisa autoral até mas como nesse caminho toda a banda foi tomando um outro rumo a gente acabou deixando um pouco de lado as suas músicas autorais a gente toca no show tudo amanhã a gente vai tocar com certeza mas a gente não não gravou a gente não foi pra frente com o projeto pois é e o Cristian é da Reserva do Iguaçu né Cristian? eu vi de lá de Reserva do Iguaçu bem pertinho vizinho até espero que amanhã tenha gente de lá eu disseram que vai ter tomara muito tempo eu não vou pra lá na verdade eu nasci lá também você? é bem média lá você veio pra minha novidade eu nasci lá meu pai trabalhava na Coppel e quando eu nasci meus pais moravam lá na vila do Coppel ali na Vila do Segredo e eu nasci lá ainda tinha você nunca contou isso tinha tinha hospital lá hoje virou uma igreja uma igreja evangélica virou onde era o hospital que eu nasci e você tá morando onde hoje? hoje eu tô em Pinhão eu fico meio aqui em Pinhão você tem Pinhão? em Pinhão tão pertinho tão pertinho e eu fico meio entre Pinhão Curitiba eu fico indivindo nossa que bacana você e Curitiba? eu tô ao lado de Curitiba eu tô em 4 barras é uma cidadezinha pequenininha ao lado de Curitiba é como morar no interior e a 20 minutos tá numa cidade isso é uma delícia filhos filhos cachorro casa quintal horta sosseguei e você continua solteiro eu pergunto isso porque vocês fizeram muito sucesso uma noite em Guarapava sim e eu sei que você era bem requisitado não, o que é isso? eu tô solteiro sempre solteiro trabalhando eu que sempre voltava pra casa com ele depois do show então a gente não vai ajudar o nosso caso é mais forte e aí como que estão projetos futuros? pensam em estar mais presente em Guarapava? a gente tem uma ideia de um projeto aqui em Guarapava com uma banda de amigos nossos aqui nem sei se pode falar isso já faz anos que a gente tá com esse projeto de fazer de novo o da Roça Praia que a gente já fez aqui e foi bem legal foram as duas bandas tocando juntas e a gente tem esse projeto de fazer de novo isso aqui mas como nunca tem agenda dos dois trabalhos conhecidos ter uma banda já é difícil mas a ideia é que esse ano a gente ainda fazer antes do fim do ano a gente ainda fazer alguma coisa com eles pois é Cristiano você também teve uma inserção no teatro eu lembro perfeitamente da peça que era você o Alex e o Márcio vamos relembrar os cabotos gente quem assistiu sabe do que eu estou falando quem não assistiu perdeu vamos relembrar um pouquinho dessa história o teatro surgiu na minha vida de uma forma bem peculiar porque eu sempre trabalhei com teatro mas envolvido com a música e com cenografia coisas assim de repente quando eu conheci o Márcio Ramos eu dirigia o Márcio em uma cena e depois ele me dirigiu em outra cena e eu nunca imaginei ser ator eu fui estudar teatro daí a gente começou a trabalhar mesmo só que para mim a arte sempre foi uma coisa muito técnica a emoção era o estalo e o resto era técnica não tinha essa coisa até quando tinha apresentações do Kumbum por exemplo eu achava encantador porque era o contrário disso e de repente quando a gente resolveu montar os caboclos a gente revisitou os nossos ancestrais eu achava que eu era um ser totalmente urbano e fui descobrir que não que eu sou neto de violeiro de São Gonçalo que eu sou com louco total depois disso não aceitei como um caipira eu acho que eu sou muito caipira então quando a gente fez os caboclos a gente visitou os nossos ancestrais a gente visitou locais aqui perto a gente tinha festejos de São Sebastião de São Gonçalo são festejos que são feitos escondidos até da igreja o padre não pode saber o que é que está acontecendo é incrível não há uma aceitação e a gente montou os caboclos pensando nesses festejos e também uma outra questão que a gente buscou nos nossos ancestrais que era a violência que era muito comum a violência doméstica era muito comum as mulheres apoiarem de maridos de cheiro bêbados em casa e esses maridos eram nossos avós é, era a questão do machismo sim e a gente visitou isso para quebrar isso essa carga que a gente trazia e daí surgiu os caboclos que era uma peça totalmente maluca para o público sentava no palco aquilo era cheio de fumaça tinha cachaça no palco tinha muita música muito som som de milho na peneira coisas muito perteneiras assim um texto que a gente mesmo escreveu com base na entrevista que a minha avó me deu então foi muito lindo um trabalho que a gente tem uma música que toca com o Curucaca que saiu desse espetáculo sim sim é verdade um chão violeiro a música é um texto do espetáculo que a gente musicou e vocês não pensam em brindar o público com o retorno um reencontro entre você o Márcio e o Pau a gente sempre conversa de repente recuperar isso aí porque a peça é maravilhosa acho que a gente Guarapalba está mudando graças a Deus nessa área cultural a gente já está tendo um público novo que gosta dessas inovações e tudo mais e o público mesmo formado assim né com a visão para o teatro vocês não pensam de repente olha o Alex Kua chegou a cogitar isso ano passado eu vim ficar na casa dele ele comentou da gente fazer eu gostei muito sabe o problema é esse desencontro eu moro perto do Márcio o Márcio mora lá também mas a gente quase não se vê o problema é a gente se reunir mas eu acredito que uma reunião muito rápida a gente remontaria quem sabe quem sabe agora você falando também seja um incentivo com certeza eu acho que Guarapalba e esse público que está aí uma ânsia muito grande por cultura por cultura cabocla mesmo que é a nossa raiz sem desmerecer as outras áreas cultura é cultura em todos os incentivos eu não sei você que está aqui Cris mora em Guarapalba você deve perceber mais do que a gente ainda mas Guarapalba formou o público sim a gente sabe quando a gente começou a trabalhar aqui quase não existia existia público são sete anos então as crianças já são adolescentes os adolescentes da época já são adultos e eles vieram com uma nova bagagem as pessoas não tinham onde encontrar o que iriam ver eu já vejo que hoje é bem diferente ainda nos ressentimos com a falta de um teatro tanto para encenações quanto para shows e tudo mais vai abrir um teatro aqui vai vai uma sala de espetáculo porque tem artistas incríveis em Guarapalba eu sou fã do Kinga Gulas que a gente gosta muito o próprio Alex Kua Marcela Mendes tem muita gente e a nossa periferia está borbulhando de cultura aquela cultura popular mesmo que não sai não vem centro por falta de uma provocação por falta de um espaço e mesmo assim o povo ainda consegue porque eu tenho acompanhado o trabalho de Fernando Zumba também o cara é incrível o som dele é incrível o clipe que ele lançou ele está conseguindo uma divulgação que eu entendo que ele tira do zero se reinventa a cada vez porque o Fernando há muito tempo eu lembro dele em 2005 2006 eu vendo o show dele sabe então Guarapalba é uma cidade incrível borbulha muita gente aqui muita criatividade e agora como eu falei para você eu percebo a formação de um público sabe isso é muito bacana e é o público que eu espero que esteja amanhã lá com a gente com certeza é um público que está ávido por coisas boas né sim com certeza com certeza poxa meninos foi um prazer encontrá-los quero vê-los na minha casa de volta a gente também sinto-se em casa aqui na Rede Sul sempre dele notícia a gente gosta de acompanhar o que os Guarapavanos vocês se consideram Guarapavanos afinal são da nossa região né o que vocês estão fazendo lá fora é muito importante para a gente esse tipo de contato obrigada pela sua visita rápida deve só mandar um beijo para o aniversário da minha esposa que é um beijão eu te amo muito meu pai de olhos verdes mais lindo saudável de você mas fiquem à vontade e convidem então aí todo o pessoal para que prestigiem vocês hoje na Cachaçaria Água Doce All Mercham e amanhã no Bar Estação expliquem à vontade hoje às oito a partir das oito e meia eu e o Cristiano está lá fazendo um som de boteco o Beto e o Romário o Beto e o Romário e amanhã a Deica se junta com a gente para fazer o show do Curucaca lá na Estação a partir das nove e meia isso aí todo mundo lá olha além dos meninos do Curucaca a gente tem também uma programação bem diversificada nesse nosso semana não só em Guarapava como na região em Ponta Grossa que comemora 194 anos nós temos show inclusive com Edson e o Hudson no domingo tem uma programação que já começou hoje que segue então até o início da noite do dia 17 dia 18 nós temos Caminhada da Natureza e também a pesca esportiva no município de Pinhão a terra então onde o Rafa está morando e aqui em Guarapava entre outras atividades nós temos as comemorações do dia do Gaúcho uma programação riquíssima com cavalgada tertúlias um bom chimarrão um churrasco que não pode faltar né mas a programação completa você lê na Rede Sul de Notícias um bom final de semana para vocês e na segunda feira a gente retorna com um novo entrevistado dessa vez com o jornalista Rogério Thomas nós ficamos por aqui e você continua aí ligado na RSM e aí Obrigado.